A Trolley realizou na cidade de Campo do Jordão o maior evento de rali do ano, o Trolley Brasil Festival. Mais de 170 carros competiram pelas trilhas da região da Serra da Mantiqueira e encerraram o ano de disputas off-road em grande estilo com festa e premiação no espaço Tarundu. E tal passar um dia com muita diversão, entretenimento, atividades radicais, show, test drive, passeio e rali de regularidade? Pois bem, esse dia chegou. É o Trolley Brasil Festival. O cenário para a aventura, um espaço em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. A gente pôde reunir aí o público do Brasil inteiro, os nossos clientes são tão fiéis, poder proporcionar aí um final de semana de bastante alegria, de descontação, bastante lama. Tivemos um final de semana com chuva, mas isso não tirou o brilho dessa festa. Para quem tem competição na veia, o desafio foi encarar 207 quilômetros de trilhas em quase 6 horas com o Trolley T4. Para quem ainda não tinha um veículo da marca, a novidade foi uma categoria para os amigos proprietários de 4x4. E olha essa galera curtindo cada detalhe da natureza. É o pessoal da categoria passeio. No Trolley Brasil Festival, teve diversão para as crianças e toda a família. Quem testou o Trolley T4 pela primeira vez no Trilha Drive, aprovou na hora o veículo. É nesse clima de festa que a família Trolley se despede de 2017. E para a comemoração ser completa, tem que ter pódio. A categoria Master, vitória dos catarinenses Flávio Katt e Rafaim Valendowski. Entre os graduados, quem se deu bem foi Juvenil de Souza e Marcos Evangelista de Curitiba, Paraná. Amir Novaes e Marcelo Carestiato, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, venceram na turismo. Os paulistas de Serquilho José Humberto e Fernando Vidotto levaram a melhor na Expedition. Na categoria Amigos, Kleber e Fernanda Santana, de Guarulhos, São Paulo, foram os destaques. Por fim, entre os jornalistas, primeiro lugar para Leandro Alves, Fernão Silveira e Andressa. Para encerrar, um animado show com a banda Viva Noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL